Eu já frequento o festival há muitos anos, como público, como atriz, estando em filme, e pela primeira vez eu apresentei o festival esse ano, foi uma honra muito grande. O festival é uma celebração ao cinema, tanto para quem faz, como para quem assiste. Eu sou uma pessoa que faço, mas também eu sou público, adoro ir no cinema, acho um programaço. Porque é um momento que a cidade respira cinema, tem vários lugares que tem as mostras, e o público também pode votar. Então é um festival que mexe muito com o público, porque ele tem muitas opções, e na verdade o festival é resistente, ele está cada vez mais diverso. E eu penso que é isso, pensar na diversidade, na multiplicidade dos gêneros. É um festival que tem muitos filmes nacionais, muitos filmes internacionais e de diferentes gêneros. Então é uma ódio ao cinema, na verdade, e cinema faz parte da identidade cultural do nosso país. Então a gente tem que ter cinema, a gente tem que ter arte, sem censura. E aí E aí E aí E aí O que é isso?